Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. No vídeo de hoje vamos trabalhar o Prunos Maleb. Pois bem, vamos trabalhar este Prunos Maleb. Está a crescer bem. Vamos já conter algumas ramas. Dar aqui alguma ordem nisto, está assim um bocado confuso. Para isso vou necessitar de uma tesoura, o alicate de corte-arame e também algum arame. Ora, vamos ver para onde é que vamos começar. Primeiro, ramas de sacrifício. Isto tem que crescer. Isto tem que crescer. Aliás, eu necessito que engrosse esta parte aqui. Ver se vos consigo mostrar. Esta parte aqui. E tem aqui uma raminha, que provavelmente vai ser esta, que vai dar continuidade à árvore. Por isso, aqui não vou mexer muito. Até porque tem aqui um bom bocado sem qualquer ramificação. O que não me agrada. Agora vamos para... Vamos para aqui. Começar aqui por estas ramas intermedias. Na zona média da árvore. Para começar a dar aqui, uma ou outra ordem nisto. Assim. Aqui. E também. Aqui. Este está feito. Esta é a traseira. Traseira. Esta rama que nasce na axila sai. Ramas que nascem nas axilas saem. Aqui. Aqui. Vou cortando, se calhar, um bocado por largo. E depois, se for preciso, acerto. Aqui também. E esta também. Aqui também. Aqui também. Ok. Esta também. Está feito. Agora, vamos aqui a esta rama mais alta. Vou cortá-la aqui. 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 E também vou cortá-la aqui. Isto é uma rama que está a ajudar a crescer. Está aqui na vertical. É para sair. Apesar de estar a ajudar a fechar esta cicatriz grande que temos aqui. De qualquer forma. Como esta rama vai continuar a crescer. Vou deixar ficar para ajudar a cicatrizar esta ferida grande. Aqui temos outra ferida. Aqui temos outra ferida. E esta rama também. Esta rama está a ajudar a fechar. E esta rama de sacrifício também está a ajudar a fechar. Tem outras raminhas aqui. Na base. Vou deixar ficar que é para ajudar a fechar. Ajudar a fechar a ferida. Ora, aqui corto. Aqui corto. Esta rama aqui não. Isto é uma rama. Poderá ser um futuro. Uma primeira rama. Vou ver se há aqui ramas nas axilas. Ou folhas nas axilas. Que eu vou tirar para poder colocar aqui um arame. Colocar aqui um arame. Ok. Esta árvore é ótima. Faz uma folha pequena. Uma folha pequena, engraçada. Esta rama sai para trás. Vou tirá-la. Ok. Esta rama tem que deixar crescer para cicatrizar. E estas ramas de baixo tem que deixar crescer para engrossar. Por isso as ramas de cima. Vou deixar crescer para engrossar, fechar feridas. E também ajudar a conicidade. Foi pouco. Mas acho que é importante para conter um pouco aqui este crescimento intermédio. E... Mesmo este aqui. Este aqui. Vamos continuar a árvore. Já digo com esta ramificação aqui. Isto aqui vai ser rama de sacrifício. Agora vou colocar um arame. Espero ter aqui arame suficiente. Para aramar. Estes ramas. Ok. Vou pegar aqui num bom pedaço de arame. Para aí um metro. Mais ou menos. Para tentar poupar um pouco. Ora aramar. Aramar, aramar. Vamos aramar. Esta rama. Vou virar para aqui. Ver se consigo mostrar. Colocar aqui. Cuidado para não entalarmos aqui folhas e vertação. E se vamos fazer as coisas com calma. Se calhar até não é a necessidade de andarmos a aramar já esta árvore. Aliás, não há grande necessidade. Porque a árvore vai crescer. As ramas vão crescer. Vão engrossar. E não tarda. Vamos ter que tirar este arame. Para colocar outro. Mas de qualquer forma. Aqui numa rama ou outra. Vou colocar um arame para. Tirá-la de cima. De outras. É o caso desta rama aqui. Encaminhá-la. De forma a não ficar em cima. Desta lateral. Desta rama lateral. E nada mais. Uma vez que estas ramas também são flexíveis. Ainda demoram. A ficar. A ficar. Linificadas. Ok. Esta aqui. Continuamos. Passar aqui. A ver se não. Ferimos aqui. Brotações. Novas. Novas. Ora bem. Então. Encaminhar esta. Esta rama. Para aqui. E esta aqui para a frente. Para sair. Para sair de cima desta. Pronto. Esta está. Aqui não vale a pena. Mexer. Aqui também não vale a pena mexer. E nesta aqui. Nesta primeira rama. Não. Não vale a pena mexer mais. Vamos deixar ficar assim. Provavelmente daqui. Para o próximo mês. Vamos ter que pudar mesmo. Mas. Para já. Já. Fizemos. Já fizemos. Com que as ramas. Aqui. Na zona intermédia. Fiquem contidas. Outras. Deixamos crescer. Para ajudar a fechar cicatrizes. E ramas de baixo. Para engrossar. E ápice. Rama de sacrifício. Também. Para. Ajudar a fechar esta cicatriz. E também. Para engrossar. Esta. Esta parte do tronco. Bem pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Subscrevam o canal. Pessoal que entre aí. De novo. Não se esqueçam. De darem um gosto. Fiquem aí. Conosco. Acompanhem. Aí. Os vídeos. Aí. A evolução. Destas árvores. Que vou apresentando aqui. No canal. Com os vários. Trabalhos. Que vão fazendo. Que se vão fazendo. Ao longo. Das estações do ano. E já aí. Uma série. De vídeos. Para aí. Uns 600. E tal. Vídeos. Quase 650. Se não passar. Receio muito material. Se quiserem. Ver. Espero que tenham gostado. Um abraço. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Tchau.